Música 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 Ao olhar a tua formosura Não posso descrever Tu és um Deus maravilhoso Não é possível compreender Infinita sabedoria Insombrável profundo amor Ao olhar a tua formosura Temerei a ti, Senhor E eu perverei 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 a ti, Senhor Tu és tão lindo, óbvio E eu perverei a ti, Senhor 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 Revolvarei a Ti, meu rei Tu és glorioso, ó meu mestre Tu és glorioso para mim Tu és glorioso, ó meu mestre Revolvarei a Ti, meu rei Tu és glorioso, ó meu mestre Tu és glorioso, ó meu mestre Tu és glorioso, ó meu mestre Revolvarei a Ti, meu rei Te amo, ó meu Cristo Te amo, ó meu Jesus Te amo, ó meu mestre Só a Ti eu adorarei Os corações de Maria e José Estavam iludados de amor e adoração pelo seu querido Filho Jesus escolheu deixar seu trono de glória no céu para descer até nós Ele choraria como um bebê, cresceria como uma criança e aprenderia como um filho Jesus iria morrer cruelmente numa cruz Sem pecados e em culpa Ele seria o Cordeiro de Deus sacrificado Para morrer por mim e por você Nossa resposta tão prova de amor Só poderia ser dizendo Obrigado pela cruz Obrigado pelo seu sangue Obrigado pelo seu sangue Obrigado por seu amor Obrigado por seu sangue